Freguesia a Freguesia 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 É verdade Já passou Já estamos a meio do mandato Parece que Parece que foi ontem Mas Já passaram dois anos Algumas coisas fizemos Muitas gostaríamos de ter feito E outras Esperamos fazer daqui até o final do mandato Do que já fizemos Portanto Isto é um lugar comum é recorrente, portanto as verbas das freguesias são sempre limitadas, nós tentamos acondicionar o nosso orçamento às verbas que dispomos, não fizemos grandes obras, portanto temos feito algumas coisas, não temos feito grandes obras porque as grandes obras têm que ser necessariamente com apoio do município e nestes dois primeiros anos do mandato não tivemos contratos interadministrativos. Qualquer forma, com as verbas que dispomos, estamos a largar neste momento o cemitério da Pedreira, temos feito reparações nos caminhos vicinais, nos cerca de 70 a 80 quilómetros caminhos vicinais que temos na freguesia que requerem manutenção constante e temos feito alguns arranjos nas localidades, portanto temos investido no bem estado da população sem grandes obras visíveis até o momento. Vamos falar então daquilo que é o orçamento para este ano, começamos por aí, estamos a falar de um orçamento que andará, obviamente, dentro daquilo que são os montantes habituais para a junta de freguesia, não é? Não, por acaso, por acaso este ano… Temos a creche. Este ano temos o maior orçamento de sempre de uma freguesia que preside, e da União de Freguesias, portanto temos um orçamento de cerca de 288 mil euros. O que é que leva o orçamento a ter, digamos, esse crescimento? Portanto, temos aqui algumas verbas que têm que ser colocadas necessariamente no orçamento, que são verbas que vão entrar nas contas da junta, mas também saem automaticamente, portanto, daí estar este orçamento um pouco empolado, portanto, temos aqui os contratos interadministrativos, por exemplo, são 76 mil euros, portanto, que entram nas contas da junta, mas que já têm a sua despesa destinada para uma obra a ser financiada. Também temos aqui verbas de uma candidatura que vimos aprovada, que também temos que ter a receita que é alimentada e também a respectiva despesa já que é alimentada. Portanto, há verbas que estão no orçamento, mas que já têm o seu destino previamente traçado, daí também este valor ser excepcionalmente elevado. De facto, as receitas propriamente das juntas nunca são elevadas, são receitas que vêm do FEF, são receitas que vêm da autarquia e pouco mais, não é? Sim, nós temos, dessas duas vertentes que falou, da Administração Central e do Município, estamos a falar de cerca de 110 mil euros, portanto, mais algumas receitas que tenhamos, 10, 15 mil euros, daí até os 288 são as tais receitas que têm a sua despesa já devidamente acertada. Falemos então desses projetos, com essas verbas já cabimentadas, do que é que estamos a falar em concreto? Relativamente aos contratos interadministrativos, portanto, a Câmara, neste terceiro ano de mandato, está a fazer contratos interadministrativos com as juntas de freguesia. Portanto, temos duas verbas, temos 45 mil euros para o melhoramento da Estrada Municipal 526, um troço entre Valos e Sabrosa, portanto, é um compromisso que temos da parte da Sra. Presidente da Câmara, portanto, temos esta verba para a Junta contratar o serviço e temos outra parte da obra que será feita pela Administração Direta para fazer precisamente este troço, Valos Sabrosa. Temos outra verba ainda de cerca de 30 mil euros, 30 a 32 mil euros, que será destinada ao melhoramento da Rua Aparício de Ozevedo, em São Simão, portanto, digamos que é uma continuação de obra que vai ser feita também entre, na Estrada Municipal 525, entre Cargueira e São Simão, portanto, esta Rua Aparício de Ozevedo é a continuação, portanto, vai ter uma obra para nova infraestrutura de águas e depois a respectiva pavimentação, que são estes 30 mil euros que estão destinados a essa obra. Depois, temos aqui mais uma verba que decorre da candidatura que nós tivemos aprovada ao PDR 2020, portanto, nós temos uma candidatura que foi aprovada no valor de cerca de 430 mil euros, à medida 8.15, que é a melhoria da resiliência das florestas, portanto, é uma candidatura que é financiada a 90%, portanto, vai decorrer em 2020 e 2021, portanto, nós temos já, vamos já em 2020 iniciar este projeto, com a colaboração dos proprietários da freguesia, e temos já destinado uma verba de 27 mil euros para esta primeira fase, o grosso da verba e o grosso da obra vai ser feita durante o ano de 2021. São, quando falam em verbas, é para utilizarem em que em concreto, neste caso desta candidatura? Portanto, isto… Estamos a falar da ZIF, não é? Não, não, não. Ainda não estamos a falar da ZIF, é à parte. É uma candidatura independente da ZIF. Portanto, isto é uma candidatura que vai incidir em 245 hectares da área florestal da freguesia, com floresta de coercínios, portanto, de sobreios, carvalhos e zinheiros dessa família de árvores. Portanto, vai ser essencialmente para a limpeza, limpeza, desmatação, poda desse tipo de floresta. Portanto, julgamos que vai ser uma grande oportunidade que os proprietários da freguesia irão ter para iniciar, digamos que, o ordenamento da floresta da freguesia. Falávamos da ZIF na semana que passou. Este processo, digamos assim, ficou concluído em termos daquilo que era o objetivo de arrancar, de facto, em pleno com a zona de intervenção florestal. Falemos um pouco deste processo, como é que decorreram as coisas, do que é que estamos a falar em concreto? Sim, este processo realmente teve mais uma etapa, esperemos, das últimas etapas na passada sexta-feira. É um processo que iniciámos há cerca de dois anos, a criação da ZIF, além da Ribeira e Pedreira. Portanto, é um processo moroso porque exige muita, como é que eu posso dizer, muita ajuda por parte dos proprietários. Portanto, a zona de intervenção da ZIF, além da Ribeira, são 2.450 hectares, dos quais teríamos que obter, para ter este processo de ZIF constituído, cerca de 880 a 900 hectares de proprietários aderentes a este nosso projeto. conseguimos-no há poucas semanas, no final de 2019. Tivemos esta reunião final e agora o requerimento foi entregue no ICNF e esperemos em poucas semanas ter a ZIF constituída, mas isto não é um processo que termina aqui. Portanto, este processo, portanto, temos estes 900 hectares de pessoas que aderiram ao projeto, mas temos a restante área e o restante proprietários que poderão, obviamente, e deverão aderir à ZIF, porque nós queremos que todos façam parte deste projeto e possam usufruir das vantagens que este projeto terá. E aí, a questão seguinte, que vantagens é que traz o MAZIF neste caso? A vantagem é que traz escala a um projeto que se queira para o ordenamento da floresta. Portanto, individualmente as pessoas não conseguirão obter determinados, ou ter acesso a determinadas verbas, a determinadas candidaturas a fundos comunitários e outros. Estando organizado com o MAZIF, podemos ter escala, massa crítica, para poder ter acesso a determinadas verbas, precisamente para a limpeza dos terrenos, para aberturas a ceiros, para projetos contra incêndios, do ordenamento da floresta, portanto, esse é o nosso objetivo, sendo primordial realmente a proteção contra incêndios numa freguesia que é de alto risco. De facto, está aí a grande vantagem, de facto, poder, de facto, ter uma floresta ordenada e melhor preparada para o flagelo dos incêndios, não é? Os proprietários têm, aqueles que aderiram, obviamente, terão esta noção que há, de facto, vantagens nesse aspecto. Mas quem fica de fora poderá ser um incentivo futuro para uma adesão à zona de intervenção florestal, não é? Sim, exatamente, as pessoas que aderiram têm essa expectativa que seja esse o objetivo concretizado do ordenamento da floresta, de valorização da própria floresta e defesa contra incêndios. Há pessoas que, legitimamente, serão céticos a entrar de imediato, se calhar querem ver resultados no terreno para depois entrarem. É perfeitamente perceptível e compreensível. um exemplo prático de onde o masivo pode ser vantajosa para a população, imaginemos um proprietário que tem dois ou três sobarejos que quer extrair cortiça e mais dois ou outro ao lado também quer extrair cortiça. Portanto, se cada um vender só cada um a sua cortiça, se calhar um consegue fazer um bom negócio com esse produto. Agora, se unidos conseguirem vender umas toneladas cortiças, se calhar consegue-se um preço diferente. Quem diz cortiça diz a madeira, diz a lenha. Portanto, penso que haverá vantagem em nos organizarmos e já estamos organizados e esperemos que mais gente se junte a nós. Muito bem. Falemos agora de um assunto que foi notícia e pelas piores razões recentemente a nível nacional, nomeadamente os estragos provocados pela tempestade Elsa. Na freguesia, como é que foi a passagem desta tempestade Elsa em relação a eventuais estragos? Bom, tivemos algumas árvores derrubadas, tivemos algumas estruturas danificadas, mas pronto, o que foi mais visível e realmente onde o estrago foi mais evidente foi na ecovia parado a rascada, portanto, nomeadamente naquela zona do Passadiço de Madeira, junto à Quinta da Garanja, onde o Passadiço foi arrastado, parte do Passadiço foi arrastado pela enchente do Rio Nabão. Portanto, é uma situação que... É uma obra recente também, não é? Sim, que estava em curso, portanto, o trouxe que foi pela água abaixo, literalmente, ainda não estava devidamente ancorado, embora uma das partes já estava dada como concluída, um dos troços. De qualquer forma, quer o empreiteiro, quer a Câmara Municipal, quer o arquiteto projetista, já tiveram presentes no local da obra, vão encontrar uma solução, pode passar por uma destacaria mais reforçada, portanto, X em X metros naquele Passadiço, que irá permitir uma melhor ancoragem e que, futuramente, uma cheia não faça o estrago que fez desta vez. Esta situação de estragos foi, de facto, este o caso mais evidente na freguesia? Sim, foi o caso mais evidente, sim, portanto, árvores caídas, é o normal, é o normal, temos estado desta natureza, portanto, agora em danos pessoais ou patrimoniais edificados não tivemos nada a registrar. Já que falamos, portanto, dos projetos, que este era um projeto ligado ao orçamento participativo, o primeiro que a Junta ganhou, há outro projeto também já em curso, também ganho pela Junta no ano a seguir, digamos assim. Sim, o orçamento participativo de 2016, que previa a reconstrução, a reconstrução do Centro de Natureza da Polvo e a criação de um percurso pedestre, um percurso de BTT e um percurso de trail. Portanto, no passado dia 6 de janeiro teve início a obra de reconstrução da escola, da velha escola da Polvo, portanto, a obra está em bom ritmo, portanto, já se vê algo construído. Paralelamente, também já estamos a trabalhar com a Câmara Municipal na questão dos percursos, portanto, temos já definidos, digamos que 90% dos percursos, portanto, são 9 km de percurso pedestre, 25 km de percurso de BTT e 25 km de percurso de trail, portanto, a começar e terminar, obviamente, no Centro de Natureza da Polvo, onde será, onde há o apoio logístico para essas modalidades que irão sendo desenvolvidas no Valde de Navão. Foi a Junta que, digamos, desenvolveu este processo, nomeadamente da marcação, entre aspas, dos percursos, ou esteve, ou foram envolvidas outras entidades e técnicos? Não, tivemos, a Junta pensou os percursos e, obviamente, também recebemos ideias de outras pessoas e quem vai implementar a marcação é a secção de esporto, ou a divisão de esporto da Câmara Municipal de Mar. Tudo isto é para arrancar, efetivamente, quando? Há previsão, a definitiva? Não criar riscar, portanto, temos a experiência, a experiência da Ecovia, que não tem curido muito bem, por diversas vicissitudes, mas a expectativa que nós temos e o que diz, por exemplo, na reconstrução da escola para o Centro de Natureza, a obra tem uma calendização de um ano, portanto, a expectativa que a obra esteja concluída no prazo estabelecido. Vamos ver os percursos também se conseguimos implementá-los em tempo útil, mas pensamos na primavera de 2021 ter tudo pronto para as pessoas usufruírem. Vai haver, vai haver, digamos, derrapagens no orçamento em relação a este orçamento participativo em concreto, já que o anterior foi um bocadinho descedido, digamos assim, naquilo que estava previsto? Pronto, foi excedido porque, pronto, foi excedido nos objetivos a que o orçamento participativo em relação ao orçamento participativo era inicialmente, portanto, foi acrescentado mais um trajeto, mas pronto, a derrapagem que houve foi pensada, foi, digamos que, também suportada, em parte, pela Junta de Freguesia, nomeadamente no projeto, e outra parte pela Câmara Municipal. Neste caso concreto do orçamento participativo de 2016, à partida também, por exemplo, a obra era mais de 25 mil euros e, agora, no concurso, foram só 95 mil euros, porque a diferença vão ser trabalhos realizados pela Junta de Freguesia, pronto, de modo a que a obra seja enquadrada no valor que está estabelecido para o orçamento participativo. Este ano, a Junta vai voltar, digamos assim, com algum projeto? Eu não sei se vai haver um orçamento participativo. Para já ainda não se fala, é evidente. Mas, eu acho que foi sempre a nossa perspectiva nestes orçamentos participativos, ir para um projeto, tem que ser um projeto que não seja exclusivamente para a freguesia, nós não temos massa crítica, ainda temos pessoas suficientes para ganhar um projeto, para votarem no nosso projeto, tem que ser um projeto de super freguesia. E os dois projetos que ganhámos tiveram esta qualidade, digamos. E, neste momento, queremos concretizar estes dois e ainda não temos em mente nenhum projeto que achemos que seja o suficientemente importante, não só para a freguesia, mas para o Conselho, que vale a pena nos candidarmos. Falemos também de outro processo que tem estado a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos na área da freguesia, das Grutas do Morgado, como é que anda isto? Eu falaria das Grutas. Sim. Porque no ano passado, no primeiro verão do ano passado, além da exploração da Gruta do Morgado, tivemos também uma equipa do Dr. Luís Osterbeck, que fez também uma exploração na Gruta do Cadaval. Por um ano já temos perspectivado, em princípio, a Gruta do Cadaval irá continuar a exploração. Vai haver uma nova exploração na Gruta do Caldeirão, com o professor Henrique Matias. Do Morgado, estamos à espera de indicações do IPT, para ver se continuarão a exploração no próximo ano. Todo este processo é um processo que tem decorrido, digamos assim, também com um objetivo final, que é trazer ao público esta realidade, que é o conjunto de grutas que a freguesia tem e que pode vir a ter aproveitamentos de outra ordem. É para aí que se caminha, não é? Sim, exatamente. Nós temos uma riqueza no Val de Navão, passa também pelas grutas. Daí também, em 2013, termos construído, ainda com o Freguesia da Pedreira, o Centro de Interpretação da Pedreira, que prevê precisamente, tem três vertentes, a Gruta do Caldeirão, o Observatório do Navão e mostra etnográfica. E foi precisamente para valorizar o conteúdo da Gruta do Caldeirão, que quem visita, se calhar, não consegue dar a importância suficiente, mas com o Centro de Interpretação consegue-se tirar mais informação daquilo que é a gruta e é isso que nós queremos que as pessoas, quer da freguesia, quer quem nos visite, consiga dar valor àquilo que nós temos. E também com o Centro de Natureza da Pova, também queremos ter uma ligação às grutas, não só ao Caldeirão, mas também ao Borgado, a Cadaval, Nossa Senhora das Lapas, dos Ossos e outras que ainda não conhecemos. E em reforço também dessa situação, temos também uma candidatura colocada em novembro ao Turismo de Portugal, na medida de valorização do turismo do interior, prevê a reconstrução de uma casa na Petra, junto ao Centro de Interpretação, para apoio a um percurso pedestre que vamos implementar também, que é a Rota das Grutas, que vai passar por cinco grutas da freguesia, se dirá também de albergue, digamos, às peças que nós temos em nosso poder, que vieram do Museu da Fábrica do Prado, e também para criarmos alguns conteúdos audiovisuais, nomeadamente do Val do Nabão, toda essa envolvente florestal do Val do Nabão, para implementarmos no Centro de Natureza da Pova. Há aqui um imenso potencial turístico, turismo de natureza, digamos assim, em toda esta área do concelho, neste caso na freguesia, não é? Há, pronto, nós queremos, obviamente, desenvolver esse turismo de forma sustentável, não pode ser de outra forma, nós, sendo uma freguesia com 80% da sua área em Rede Natura 2000, temos todo o constrangimento que daí advém relativamente ao urbanismo e outras questões dessa natureza, mas, de qualquer forma, queremos transformar esse constrangimento numa vantagem para nós e daí tentarmos valorizar o Val do Nabão ao máximo, volto a frisar, sustentavelmente. Desde as grutas, desde a canoagem, desde a caminhada do trail, do BTT, da escalada, que é outra vertente que nós queremos apoiar. Portanto, já tivemos contacto de uma associação que queremos investir no Val do Nabão para reestruturar 40 pistas que existem de escalada na zona das Lápas. Pensei que fossem 7 ou 8, mas afinal são 40, segundo eles dizem, e nós queremos apoiar. Portanto, há aqui um potencial que urge explorar, de maneira sustentável, volto a frisar, mas que também consiga ter algum retorno económico para as pessoas da freguesia. Isso implica estruturas, nomeadamente alojamento, restauração, eventualmente, etc. Uma coisa vai levar à outra forçosamente, não é? Ou espera-se que assim aconteça? Nós, como entidade pública, tentamos arranjar algumas ferramentas para que os privados também possam investir no território. Relativamente ao alojamento, o Centro de Natureza da POVA prevê e vai ter à disposição um albergue para 8 pessoas. Portanto, 4 beliches para quem queira pernoitar ou fazer a sua escalada, fazer o seu percurso pedestre aqui na freguesia e queira pernoitar, vamos ter essa valência. Mas, como digo, os privados também têm que se sentir atraídos para o território, é isso que nós tentamos fazer. Portanto, e essa questão da restauração da hotelaria é uma vertente que poderá ser explorada e convido as pessoas a conhecerem a nossa região porque não se irão a prender conceder a um instrumento que lá fará. Muito bem. Vamos adiante. Vamos falar de outras questões que também têm marcado a atualidade. Já está. A Tejo Ambiente, que perspectivas é que, em relação à área da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, traz, digamos assim, esta empresa que vai ter, ou que tem funções na área do saneamento, do abastecimento de água, da recolha do lixo, que perspectivas é que traz para a freguesia? Nós esperemos que as perspectivas sejam as melhores. Portanto, temos sentido alguma falta de combinação, não sei se será o termo correto a utilizar, mas se calhar a transição, como todas as transições, tem aqui alguns grãos de areia na engrenagem que, pronto, damos o benefício da dúvida. Esperemos que nas próximas semanas, nos próximos meses, algumas situações sejam corrigidas, nomeadamente, por exemplo, a recolha dos monstros, que é uma situação que, neste momento, deixou de estar assegurada pelos serviços que queriam-se mais. Portanto, a nova empresa ainda não nos deu uma solução para essa situação dos monstros. já tivemos que recorrer por meios próprios aos contentores de arres e testo na zona industrial. Para nós pode não ser muito difícil essa situação, mas para um particular pode ser difícil e podemos começar a assistir a alguns monstros, a alguns tritos espalhados pela floresta, que é uma coisa que nós não queremos. Quando fala da recolha de lixo, ela, neste caso, falou dos monstros, mas agora associando também a recolha à recolha do lixo, tem notado que se mantém, digamos assim, essa recolha de forma normal? Sim, não tenho notado nenhum tipo de constrangimento nessa área, mas está normal. Abastecimento de água, há muito a fazer na freguesia, nomeadamente ao nível das renovações da rede, como é que estamos? Sim, há coisas a fazer, portanto, voltando a, há bocado falamos da tempestade de Elcio, por acaso, não foi um problema estrutural, mas foi um problema grave, foi a falta de água, durante vários dias. Nomeadamente em São Simão, e parte do lugar da pedreira, vários dias sem água, porque a água é abastida pela menaça. Tenho conhecimento que as águas de Portugal, a Epau, irá fazer, ou tem lançado o concurso para uma conduta que vai ligar a Churumela à conduta que vem da menaça, que neste momento já está ali à porta da fábrica do Prado, ali no Prado, está ali, portanto, vai haver uma como, essa conduta vai ser construída, pensamos nós, durante este ano de 2020, acho que o prazo de obra é um ano, portanto, não sabemos se vai ser concretizado na sua totalidade, mas vai ser, essa conduta vai permitir que o abastecimento de água à freguesia não seja prioritariamente feito pela menaça, mas pela água que vem da Churumela, evitar estes constrangimentos da falta de água quando o rio sobe na menaça. E já agora adiante que essa obra vai ser feita em conjunto com a estação elevatória do Prado, que permite resolver o problema dos esgotos que existem desde a rotunda da pedreira, a rotunda do Busto, até à fábrica do Prado, portanto, vai haver uma estação elevatória que irá encaminhar os esgotos para a etar da pedreira. Em termos de cobertura da rede de esgotos, como é que estamos também? A pedreira... É só mesmo o lugar da pedreira que nós temos coberto com a rede de esgotos, portanto, muito haverá a fazer. Temos a expectativa e temos também, não o comprometimento, mas o momento da sensibilidade do Sr. Presidente da Câmara do Pobre para este problema, portanto, há bocado referi que iremos a asfaltar a Estada Municipal 526 entre Valde e Sabrosa, isto também não é por acaso, nós vamos asfaltar um troço que está fora do projeto que existe já para o saneamento básico do eixo Sabrosa até à Póvoa. Portanto, para não estarmos a asfaltar um local que supostamente ou previsivelmente irá a ser intervencionado para o saneamento básico, mas só asfaltar este troço, porque temos a perspectiva da Câmara poder, ou até de ambiente, poder a vir intervir no eixo Sabrosa até à Póvoa, onde existe já conduta em alta. Portanto, é um sonho, para já não é um sonho, mas pode ser um sonho realizável, não sabemos se até ao final deste mandato, mas vamos ver os desenvolvimentos. Foram instalados recentemente algumas largas dezenas de ecopontos no Conselho, a freguesia foi beneficiada neste processo, digamos assim? Sim, mas também fomos contemplados com alguns ecopontos, portanto, tínhamos algum déficit em alguns pontos da freguesia, não pelo número de habitantes, portanto, posso dizer até contra nós, se calhar, temos mais ecopontos do que o rácio previsto pela Resiteja e pela Câmara Municipal, mas como temos um povoamento muito disperso, não sendo uma área muito grande, temos muitos lugares, portanto, digamos que democratizamos os ecopontos pela freguesia e julgo que agora estamos mais bem servidos. E não é só ter os ecopontos, é preciso que as pessoas os usem. Como é que tem sido essa, digamos, essa adesão à separação dos lixos, ao fim e ao cabo, não é? Eu acho que as pessoas vão estando sensibilizadas para isso. Nós vamos também fazendo o nosso papel, mas também, como se costuma dizer, só quando as pessoas sentem no bolso algum benefício é que se calhar conseguem fazer mais uma separação dos lixos, vamos ver, vamos ver, as medidas estão a ser implementadas, nomeadamente para algum incentivo para a recolha do plástico, se haverá mais, se haverá um incremento na separação e na reciclagem dos diversos tipos de resíduos. Sobretudo nos mais novos estas coisas funcionam melhor, é isso? Sim, mas mais novos, já desde pequeninos que ouvem falar disto, é mais fácil esta ideia passar e também convençou os pais em casa, portanto, contamos com isso. Muito bem. Falemos agora um pouco das transferências de competências. Tem sido crescer de competências, digamos assim, para juntas de freguesia, nem sempre acompanhadas para as verbas mais adequadas, é um facto, mas a Junta está preparada para este processo? Temos que estar, portanto, se não for, portanto, nós recebemos as competências da Câmara Municipal já em 2020, para 2020, não tínhamos que o fazer, só tínhamos que o fazer em 2021, obrigatoriamente, mas decidimos antecipar, até porque era um facto a consumar inevitavelmente, portanto, e jogamos na antecipação. Portanto, temos as transferências, isto no fundo, isto também é uma mudança da terminologia, portanto, já tínhamos uma delegação, passamos à transferência de competências, portanto, é mais vinculativo, mas não vamos fazer nada que nós já não fizéssemos nos últimos 5 anos. Quando se fala de transferência de competências, estamos a falar do que em concreto? Estamos a falar da limpeza das vias e espaços públicos, de sarjetas e sumidores, realização de pequenas obras nos estabelecimentos de ensino escolar e pré-escolar e manutenção dos espaços públicos, essa já nós tínhamos anos anteriores. Vamos acumular com isso a licença dos recintes improvisados, do acampamento ocasional, da ocupação do espaço da via pública e também dos espetáculos de natureza desportiva. Portanto, estas últimas 4 que mencionei, não é uma verba atribuída, portanto, decorrem da tabela de taxas que já vigoravam na Câmara, ou que já vigoravam na Câmara, as 3 primeiras. Há uma verba de cerca de 52 mil euros, não chega a 52 mil euros, que é transferida para a Junta da Freguesia. Junta tem meios, falemos então daquilo que são os meios da Junta, os meios humanos, de facto, vão respondendo àquilo que são as necessidades, como é que funciona este aspecto? Temos que nos ir articulando, temos que nos socorrer das ferramentas que nos dão para a contratação. Estamos numa fase final de contratação de uma pessoa para o quadro para canto, para trabalhar na rua, temos uma pessoa administrativa já a funcionar a pública e temos 3 pessoas do centro de emprego, portanto, é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer face às necessidades cada vez mais exigentes da população. Nós queremos que a população tenha bem-estar, goste de viver na nossa freguesia e temos que lhe dar o máximo de condições possíveis para isso. Nessa linha, temos assistido no conceito de tomar ao, digamos, ao aparecimento nas freguesias de espaços do cidadão. O que é que está previsto para além da Ribeira Pedreira? Este é um processo que também está equacionado? Está equacionado, embora não tenhamos ainda iniciado o processo, mas está equacionado, portanto, também temos que caminhar para aí progressivamente. Portanto, é mais um serviço de proximidade, numa população cada vez mais envelhecida, portanto, progressivamente vamos ter que caminhar para aí e temos serviços de proximidade cada vez mais. Muito bem. Falemos agora um pouco também da área da educação. Já o disse que a Câmara, aliás a Autarquia, neste caso a Junta de Freguesia, tem responsabilidades nos estabelecimentos de ensino, os pequenos arranjos, etc. A população escolar vai justificando a existência de estabelecimentos de ensino na área da freguesia e, obviamente, como é que este processo tem sido gerido? Às escolas que ainda não fecharam, mas, como diz, a população vai envelhecendo, há risco de isso vir a acontecer. Há sempre risco e nós, embora tenhamos neste momento nos dois estabelecimentos de ensino 51 crianças, o que é muito bom, não podemos baixar a guarda e não podemos deixar de fomentar o interesse das pessoas pelas nossas escolas. E, nesse sentido, tudo fazemos para que as condições dos alunos que frequentam as duas escolas da nossa freguesia tenham as melhores condições. Portanto, neste momento temos 46 alunos na EB1 da Pedreira e J.I. da Pedreira e temos 5 alunos no J.I. de Fetal de Cima. Portanto, temos dado apoios ao longo dos anos, desde na EB1 nos livros escolares, até há dois anos em todos os anos letivos, em todos os anos de escolaridade, desde que o Governo começou a dar para o primeiro ano, obviamente que só, nesse ano, só damos as fichas, os restantes manuais só nos anos seguintes, e damos apoio também nos lanches e nas refeições das crianças. É, de facto, um problema este da diminuição de população. A freguesia tem sentido este fenómeno acentuadamente, não é? Sim, posso dizer que em 5 anos perdemos cerca de 10% dos aleatores, portanto, podemos extrapolar isso para a população, portanto, cerca de 10% da população. É um problema grave. A que é que se deve, na sua ótica? Estamos a falar de interioridade, falta de... Emigração, envelhecimento da população e diminuição da natalidade e outros constrangimentos de ordem urbanística, nomeadamente o velho tema do PDM, que continua a fazer constrangimentos e fazer com que as pessoas, em vez de construir o terreno que têm, não podem, têm que comprar um apartamento na cidade, por exemplo. Portanto, são diversos fatores que dificilmente conseguimos travar. Nós temos um incentivo à natalidade na freguesia, mas, pronto, estamos cientes que não é o suficiente para manter a população. Daí também, todos estes projetos também ligados ao Vale do Nabão, a criação de uma economia, digamos, ligada ao turismo e natureza, possa realmente tentar fixar alguma população na freguesia. Já que falamos da economia e abordando uma questão que também tem marcado a atualidade, que se prende naturalmente com o papel do prato, este é um processo que, nos últimos anos, digamos assim, foi um péssimo contributo para a freguesia nesse aspecto, pelos empregos que se perderam. Como é que está, tem acompanhado o processo? Como é que as coisas estão hoje, propriamente? Uma vez que ainda recentemente falhou, digamos assim, o processo de venda da estrutura. Sim, pronto, pouco que sei, portanto, no passado dia 5 de dezembro estava agendado um leilão dos ativos e dos terrenos da fábrica. Pronto, por questões processuais, esse leilão foi agendado. Tenho conhecimento informal que continua a haver interesse em algumas entidades, empresas, interesse em que a empresa volte a laborar. A nossa expectativa é que a breve trecho, ou através de leilão, ou outra figura jurídica possível, este problema se resolva e que, idealmente, a empresa volte a trabalhar. Na área do papel? Na área do papel, sim. Avancemos então nesta nossa ronda pela freguesia e falarmos um pouco também agora de outro aspecto, já ao que referiu, grande porcentagem da área da freguesia está em área de proteção florestal, nomeadamente. A questão dos incêndios, dos fogos florestais, é uma questão que marca também o Conselho de Tomar todos os anos. Nesta área, os presidentes de Junta também têm assumido responsabilidades acrescidas ao longo dos últimos anos. Está-se a trabalhar no sentido de, para além daquilo que já aqui referimos, com os processos que, nomeadamente com a criação da ZIF, está-se a trabalhar para que, de facto, a floresta não arda no verão? Está-se a trabalhar, mas sozinhos não conseguimos. Há investimentos a fazer, há caminhos a abrir, há equipamentos a serem adquiridos que nós, com o nosso orçamento, não temos qualquer possibilidade. Estamos à espera de apoios de parte do município, que nos foram prometidos e que ainda não foram realmente concretizados, nomeadamente a abertura de um caminho vicinal na zona do limite do Conselho, na zona de Enxofreira, para quem não conhece, é a zona ali junto à área do Agroal, portanto, nós queremos abrir ali um caminho vicinal que, de alguma forma, trave os incêndios que vêm ali do Conselho de Orem, que são esses incêndios que vêm dessa área aqui, normalmente afetam grande parte da freguesia, nomeadamente até a Pedreira, São Simão, quando começam a ir nessa zona, ou quando passam por essa zona. E também, nós temos dois kits de primeira intervenção, que têm cerca de 10 anos de atuação, ou se calhar um pouco mais, e que nunca tiveram qualquer tipo de manutenção, além das nossas manutenções, digamos que, rotineiras. Também já solicitamos aos bombeiros, através da Câmara Municipal, algum reequipamento, nomeadamente lances de mangueira, equipamentos de proteção individual, para alguns voluntários que nos querem ajudar. Temos um problema do seguro desses voluntários, que também estamos a tentar uma solução em conjunto com a Câmara. Portanto, estamos cientes que não é uma questão de arder ou não de arder, é quando vai arder. Portanto, nós somos uma freguesia de alto risco, e muito provavelmente mais ano, menos ano, vai arder. Portanto, é só uma questão de tempo. As pessoas limpam, como é obrigatório, é aquilo que está previsto na lei. Limpam, limpam. Já estão muito sensibilizadas, se calhar não 100%, obviamente, mas já há uma grande preocupação por parte das pessoas para a limpeza dos terrenos. Já se notam que há uma preocupação, não só porque as autoridades também estão em cima do acontecimento, mas também por uma sensibilização das pessoas para o perigo dos incêndios. E a criação das IFE e outras ferramentas, que nós temos um terreno e queremos implementar outras, essas ferramentas também são para dar uma forma a aliviar também o orçamento das pessoas para esse tipo de trabalhos florestais. A Junta também tem aqui um papel. Neste caso, também tem uma intervenção nesta matéria. Com os meios limitados que tem, obviamente, tem sido possível fazer alguma coisa? A Junta também tem os seus terrenos, também tem um grande encargo. Mas todos os anos temos um despêndio de alguns milhares de euros para a limpeza, nomeadamente, das bermas, dos caminhos vicinais, das estradas, caminhos municipais e outras vias da nossa freguesia. A limpeza das bermas leva-nos uma fatia bastante considerável do nosso orçamento também todas as primaveras. Muito bem. Falemos de ação social, questões sociais. A freguesia tem, como a restante, naturalmente uma comissão social de freguesia, tem sido atuante, digamos assim? Tivemos uma reunião na semana passada da comissão social de freguesia. Para surpresa agradável minha, tínhamos a sala cheia, o que por vezes não acontece. Foi uma agradável surpresa e é sinal que a comissão social de freguesia está viva e há interesse por parte das entidades que atuam na freguesia nessa comissão. Um panorama social da freguesia. Nós tendo uma freguesia pequena, temos duas IPSS a atuar no terreno, portanto, dão-nos um grande conforto na assistência a uma população que já, como já disse anteriormente, bastante envelhecida. Ambas têm a valência de apoio domiciliário que é essencial neste tipo de população, portanto, não estando bem, não estando idealmente, julgo que temos um serviço bastante satisfatório de apoio social na freguesia. Transportes. Já sei que não há, neste momento ainda, não há na área da freguesia do transporte a pedido, mas aquilo que a rodoviária presta em termos de serviço tem respondido às necessidades? Ainda há horários que não são abrangidos pelo serviço da rodoviária. Portanto, é uma situação que também já, a Câmara já fez fazer ver à rodoviária do Tejo esse problema, portanto, ainda há aqui uma descoordenação dos horários escolares com algumas carreiras. O que tem acontecido é que os pais têm que ser encarregados do transporte, ou então as crianças têm que esperar pelo autocarro seguinte, que por vezes é horas depois. Mas, de qualquer forma, estamos à espera que haja uma solução definitiva para isto também, que é um problema para as crianças que vivem no meio rural. Hoje, não é só deslocarmos, é também comunicarmos, em termos de fibra óptica, como é que estamos na área da freguesia, ou não estamos? Mas não estamos, portanto, há muitos problemas na freguesia. Portanto, neste momento só temos, digamos, um troço de fibra óptica até à pedreira, até à zona da escola da pedreira, mas no próprio lugar da pedreira temos bastantes constrangimentos ao nível da velocidade da internet. Portanto, fizemos uma reclamação altice, por meio, por via da Câmara Municipal de Tomar, que obtivemos resposta, uma resposta que não foi, que nós gostaríamos, não gostaríamos que fosse uma resposta, dizer que o problema ia ser resolvido imediato, mas o que nos foi dito é que há muitas situações no Conselho para resolver, vão resolver paulatinamente, e é onde chegar a nossa freguesia, esperemos rapidamente. Em curso está também o processo de iluminação pública através de LED, já chegou à freguesia? Já, já temos as nossas luminárias todas substituídas, portanto, a rede que existia já está toda com LEDs, portanto, falta apenas a segunda fase, apenas, e não é pouco, a segunda fase que é o aumento do número de BIPs que temos preconizado para a freguesia, que são cerca de 35 BIPs, portanto, que irão colmatar uma falha, uma falta que existe há alguns anos. Muito bem, vamos caminhando para o final e para encerrarmos. Faltam dois anos neste mandato, como é que tem sido o relacionamento institucional, Câmara, Assembleia Municipal, as coisas têm funcionado de acordo com aquilo que eram as perspetivas no início do mandato? A perspetiva, no nosso ponto de vista, as coisas têm, têm vida e entendimento, nunca, nem nunca será possível a Câmara satisfazer todas as nossas pretensões, nem nós nunca estaremos satisfeitos, portanto, faz parte da natureza humana, não é? Mas, de qualquer forma, temos já tido algum apoio da Câmara nos grandes projetos, outros gostaríamos de implementar que não será possível, mas esperamos, pronto, neste tempo que nos falta, até o final do mandato, esperemos que, por exemplo, a obra do Cemitério da Pedraia seja uma realidade, portanto, a Câmara está-nos a apoiar, portanto, temos uma verba ainda a receber relativa a 2019 e temos uma verba também já orçamentada para 2020, temos à espera que sejam disponibilizados esses apoios e temos os dois grandes projetos dos orçamentos participativos, que é uma parceria estreita entre as duas entidades e, pronto, esperemos que, em tempo útil, estejam concretizadas a bem de todos. Quando dizes que havia obras ou projetos que gostaria de concretizar, se refere o que é em concreto? Estava-me a lembrar, por exemplo, daquele projeto do saneamento que falei há pouco, do eixo de sabrosa pova. Seria uma obra que, embora não tenha sido alvo de concurso por parte da Câmara a fundos comunitários, para apoio do projeto, como outros que houveram no Conselho, mas, através do teste de ambiente, esperemos que ainda haja verba suficiente para a concretização desse projeto, ou pelo menos para o avançar do projeto, porque, sendo uma zona que se quer turismo-natureza, que se quer com o rio limbo, que se quer sem poluição, portanto, era toda a justiça e toda a lógica que não tivéssemos os gotos, digamos, a escoar para o rio. Para o rio. Muito bem. Alexandre Horta, muito obrigado por ter vindo até nós. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ficávamos então por aqui, neste Freguesia à Freguesia. Vamos voltar de hoje uma semana. Até lá. Fique bem. Fique com a Hertz. Freguesia à Freguesia